Que bom estar de volta! Você está bem? Sua casa está bem? Sua família está bem? Então vamos agradecer? Papai do céu, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém! Amém! Vamos relembrar o alfabeto? Vamos lá? A, da abelha, B, borboleta, C, de casa, do conrado, D, do dente, E, do Everton, F, de flor, G, da girafa, H, do hipopótamo, I, do índio, J, José, Diogo, João, K, ketchup, L, do Lucas, M, Maria Luísa Paiva, Maria Luísa Fernandes, N, do Nicolas, O, de ovo, P, do Paulo César, Paulo Vito, Q, de queijo, R, do regador, S, do sorvete, T, do tomate, U, de urso, V, do Vito, W, do Wilson, X, da xícara, Y, da Yasmin e o Z, da zebra. Então vamos cantar? Vamos! A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu cantei o ABC, agora eu quero ver você! A, B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem! Hoje eu tenho uma surpresa pra você! Fecha os olhinhos! Eu trouxe a caixa surpresa! O que será? O que será que tem dentro dessa caixa? O que será? O que será que tem dentro dessa caixa? O que será? Hum! Eu acho que é... O que você acha que é? O que é que você acha que tem dentro da caixa hoje que a Tia Lini trouxe? Hum! O que é que você acha que veio? Uma dica! É uma letra! Hum! Vamos ver? Acho que ele tá se mexendo! Vamos ver! Ah! Olha! É o R! O R! Do rato! Do regador! E do ramalhete! O regador! Rega o ramalhete! Olha! Como é que eu faço a letra R? Traço pra baixo! Em cima! Dá uma voltinha no meio! Desce! Letra R! E do rato! Do regador! Do ramalhete! Muito bem! Crianças! Vocês lembram do nosso historinha soldadinho de chumbo? É! É ela mesmo! Lembra do Paulinho? Ganhou uma caixa com 25 soldados? Sendo que um E deles não tinha uma perna! Era o soldadinho de chumbo! Ele se encantou pela bailarina! Mas um dia, este soldadinho estava na janela e caiu de lá! O vento foi tão forte que derrubou ela! Derrubou! E ele foi rumo ao vento! Paulinho ficou tão triste! Começou a procurá-lo! Procuraram, mas não achou! Esses dois garotinhos acharam o soldadinho! E resolveram fazer um barquinho para ele! Só que começou uma chuva muito forte! E o soldadinho foi rumo ao esgoto! Adivinha quem lhe encontrou no esgoto? É! Este imenso rato! Rato e começa com a letra R! Muito bem! E o que o Paulinho aqui, na nossa atividade de hoje, da página 17, do livro Letra R, diz assim... Nós vamos escrever aqui de forma espontânea, a forma como você souber... O que o Paulinho poderia ter feito para impedir que o soldadinho de chumbo caísse da janela? Talvez se o Paulinho tivesse organizado os brinquedos dele, como aprendemos na aula passada, que a gente tem que organizar nossos brinquedos... O soldadinho de chumbo teria caído? Acho que não, né? Então nós vamos colocar aqui, tá? O que você achar? Ah, se ele não estivesse na janela! Também não teria caído e indo embora! Não é verdade? Então vamos colocar! Aqui embaixo, nós vamos pintar nesses quadradinhos o barquinho. Nós vamos reproduzir esses barquinhos aqui. Vamos fazer? Olha, presta atenção na... Pronto, crianças! Já pintei meu barquinho também! Olha como ficou bonito! Agora a nossa atividade complementar. Nós vamos fazer a letra R lá no nosso papel. Você pode pegar uma folha em branco e estar colocando a data de hoje, escrever a letra R e a palavra REI. Como é que eu vou fazer a letra R? Traço para baixo, em cima, vou descendo, dou uma voltinha, desce. R, R do regador. Do ramalhete, do rei, da rainha, do aquele rato que queria devorar um soldadinho de chumbo. Vamos fazer? Vamos cantar uma musiquinha para estar ensinando nossa aula de hoje? Vamos! Onde está a minha mão? Eu estou aqui. E a outra, onde está? Eu aqui estou também. Como vai você? Eu vou muito bem. E agora eu vou embora. Eu também já vou. Tchau! Tchau!